Fernando, boa noite a todos, super educado. Fernando, boa noite. Mestre, podemos dizer que a Neo Energia é a substituta, entre aspas, mais próxima para quem tem energias do Brasil, considerando a forma de atuação no mercado de energia. Não sei se dá para dizer que é a mais próxima, mas dá para dizer que é uma substituta. A Copel é outra. Aliás, quando eu fiz análise da ENBR, a EDP Brasil, e da Energias do Brasil, na verdade, não é a EDP Brasil, quando eu fiz análise da NBR e quando eu fiz análise da Copel, foram ambas feitas em comparação com a Neo Energia. Porque são operações que têm basicamente todas as áreas do setor de infraestrutura elétrica, geração, transmissão, distribuição e comercialização, alguma diferença entre elas, mas são bem comparáveis. De qualquer forma, sim, vejo como uma substituta, não a mais próxima, mas uma substituta. Já estudei para dizer a mais próxima, eu teria que fazer todo um cálculo que é contraproducente. Vai gastar tempo para dizer, essa é a mais próxima, essa é a mais... Não vejo qual é o sentido. Mas, com certeza, é uma substituta. Ela, a Copel... Aí tem que ver outras operações. Eu sei que essas três operam ali de forma bem parecida. Acho eu a Neo Energia disparada, a mais descontada, dado justamente por isso, é ali que eu estou comprado e não nas outras. Isso, inclusive, de análise das outras.